Foi na PR-483 entre Francisco Beltrão e Amperi, perto das 5 horas da tarde. O acidente envolveu dois carros e essa carreta. O motorista sofreu apenas escoriações e contou que o condutor do Palio tentou uma ultrapassagem. Bateu no HB20 e em seguida bateu no caminhão que seguia no sentido contrário. Eu tirei o caminhão aí pra cair na terceira faixa ou ele pegou o cara que estava me podando e se perder me deu na frente. Nossa senhora, que cara louco, pelo amor de Deus. O cara vinha a milhão por hora aí, você tá louco. No HB20 viajava apenas o motorista que não sofreu ferimentos. No Palio, que caiu em uma ribanceira após o acidente, estavam três pessoas da mesma família. O motorista, Valdês Jorge Alieves, 59 anos, a esposa, Marilena Veiga, 54 anos, e a filha, Daniele Paim, de 27, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Eles moravam na cidade norte de Francisco Beltrão e retornavam da casa de familiares em Pinhal de São Bento.